Fala galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car, a qual vocês vê, assiste projetos de carros, lojas de miniaturas, miniaturas, enfim, encontro de carros e muito mais, caminhão, olha, tudo que tem rodas, motor, automotivo ou seja, miniaturas, está aqui neste canal, é rapaziada, estou batendo em tudo aqui, fiz algo diferente hoje para mostrar para vocês e olha só para vocês gravar aqui, a importância, família, família é muito importante rapaziada, é a base da humanidade então aí para fixar na mente de vocês, olha que legal, para criançada aí, geração nova, importante de ter família, de estudar, de ter sua profissão e com certeza, né, casar, ter sua família, claro que nada nessa vida, né, isso está escrito até na Bíblia nós neste mundo teremos aflições, né, então nada galera, infelizmente, enquanto nós estivermos neste mundo é, como que eu posso falar para vocês, é perfeito, né, nada é perfeito mas, ponha na sua cabeça que tudo é um aprendizado, é um amadurecimento, uma melhora humanística se existe essa palavra, vamos colocar assim, né, para nós podermos ser um ser humano melhor, né então, os problemas vêm, mas servem para nós amadurecermos, sermos melhores, aprendermos, né tudo que a gente passa nessa vida é para a gente aprender, né, a gente aprende a andar com as pessoas corretas, né fugir da aparência do mal, né, das pessoas que não querem o nosso bem enfim, a gente vai aprendendo tudo nessa vida, aprendendo que a família é importante, que pai e mãe é super importante né, os conselhos de pai e mãe são super importantes, por quê? porque eles já viveram, né, galera, muito mais que nós, né, então eles sabem bastante aí como que é esta vida então sempre preste atenção no conselho dos seus pais, tá, galera aí, a moçadinha que assiste o nosso canal é importante, rapaziada, né, para que a gente fuja até de armadilhas de pessoas que a gente acha que são nossos amigos e na verdade não são então, para a gente ter uma vida nessa terra equilibrada, né, ter uma vida legal é muito importante a gente sempre fazer amizades, né, procurar ter um jogo de cintura com as coisas que a gente não concorda enfim, levando a vida aí com sabedoria para a gente chegar à nossa velhice ver netinhos e etc bom, vamos lá para o nosso vídeo que é o que interessa aqui que essas gerações aqui, rapaziada, comentem aí, qual que vocês preferem o Polo, é, essa aqui foi a primeira geração do Polo, se não me engano, que veio para o Brasil é, acho que essa foi a primeira, em meados aí esse modelo é baseado em 2003, então eu não sei se começa em 2002, 2003, né mas é por aí no Brasil, e essa miniatura aqui do Polo é, ele é da coleção da Volkswagen, né, Volkswagen Collection este aqui é o Gol, galera, esse Gol, essa geração vem em meados de 2000 é, em 2000 aí, 2001 veio este Golzão aí e foi bem legal, né foi bem diferenciado aí na época e eu gostava muito, panelzinho azul, né bem legal esse Golzinho, um colega meu, Daniel, teve um e essa miniatura, galera, ela não é baseada no Brasil se eu não estou enganado, tá ela é baseada numa coleção argentina é muito bem detalhada eu já tenho até vídeo no canal aqui mas a comparação aqui é de qual desses carros na vida real você mais curte, mais gosta, qual que é mais bonito, né e vamos dar uma olhada aqui na nossa coleção brasileira e a de fora aqui, qual que é a diferença que a gente já vê de cara tá faltando aquela antena, né, galera é igual o Polo aqui, ó, tem uma anteninha, tá vendo, ó vou pôr minha mão aqui pra vocês enxergar a antena, ó lá ó, a antena e aqui não tem tá faltando anteninha no Gol ambos são da Volkswagen e olha eu confesso pra vocês vamos colocar de frente aqui pra nós estarmos avaliando rapaziada qual eu, Leandro, preferiria eu acho por diferença destacar e eu acho que eu ficaria com o Polo a causa das lanternas, né, lembra muito as Mercedes, né as lanterninhas aqui, ó traseira também, né, bem diferenciada é um carro bonitinho eu acho que eu ficaria com o Polo eu, Leandro e você, qual você prefere? bom, vamos dar uma olhadinha já no Golzão, aqui ó ó que legal como é bem detalhada a miniatura o desembaçador traseiro, né, ó muito bem feito rapaziada, até lá fora as miniaturas são feitas melhores que a nossa, né eita, nem vamos entrar nesse assunto pra não ficar triste as rodas, ó, bem vazada, ó tá vendo, ó, meu dedo lá, ó apesar de ser uma calota, né aqui na época isso aqui era uma calota, ó olha só que legal deu marcando aonde calibra o pneu, né olha só é muito bem feita é muito bem feita mesmo olha lá, farol de milha muito bacana, né, rapaziada bem feitinha mesmo em termos de miniatura miniatura, tá, rapaziada eu prefiro até o Gol porque, olha, é uma perfeição muito, muito bem feito esse modelo aqui da escala, pra quem curte 1 por 43 ó, o assoalho olha como é bem feito olha lá, Gol 1 por 43 Leandro, ó as rodas mexem, são de borracha esse aqui eu comprei no Mercado Livre, tá, rapaziada tá, Leandro, o que significa opa, desculpa aí, rapaziada bati aqui na câmera escala 1 por 43 é 43 vezes menor da escala real que seria o carro real, tá bom e esse aqui é o polão, ó já feito aqui pra nossa coleção também bem acabado ó, que legal, ó as rodas vazadas também, ó você percebe que tem uns furinhos, ó bonito também, hein, bem feitinho mas falta alguns detalhes igual o desenpassador traseiro, né mas, ó essa frentinha aqui eu acho muito bonita desses polos, né lembra muito as Mercedes, né perfeita assim, ó lembra demais as Mercedes olha lá, rapaziada não é bem acabadinho os dois verdinhos, né esse aqui é um verde mais escuro e aquele ali é um verde mais um pouquinho mais claro olha os detalhes olha os detalhes é bem feito também isso aqui o que falta nele falta o desenpassador traseiro, né e vamos ver como é o assoalho dele do gol vocês viram um espetáculo esse aqui é, ó a diferença dos assoalhos, ó né o do gol é muito mais trabalhado também olha isso a diferença dos assoalhos olha como é bem trabalhado e essas miniaturas não são baratas não no mercado livre, tá rapaziada eu nem sei como que tá o preço porque faz tempo que eu comprei mas, no mínimo aí de 150 a 200 reais uma miniatura dessa, tá essa aqui depende você encontra por 80, 100 depende aí de quem tá vendendo acho que no máximo 150 mas vocês conseguiram perceber a diferença, né olha muita diferença um assoalho de um pro outro mas são belas miniaturas, né rapaziada belas miniaturas aí pra você estar adquirindo pra sua coleção principalmente a galera que curte gosta da Volkswagen, né muito legal esse modelo as miniaturas do começo dos anos 2000 galera, é isso aí ficou com Deus é, ativem o sininho do nosso canal, tá nós estamos no ritmo lento, né vocês viram aí que tá tendo um vídeo por semana tá fraquinho mas como é um mês de férias, né a galera tá mais tranquilona as visualizações estão fraquinhas então a gente tá pondo um vídeo aí por semana mas vai ter vídeos, tá já vou dando spoiler pra vocês do quadro coleções vai ter vídeo também de encontro de carros vai ser bem legal prestigiem, tá rapaziada do nosso canal assistem os vídeos nos ajudem comentem aí e conforme vai ter nos vídeos eu vou soltando aí de um a dois vídeos por semana tá e aí depois no decorrer do ano né a partir de fevereiro maio por aí nós vamos tentar puxar aí pra três vídeos por semana galera fica com Deus abração e até o próximo vídeo tchau tchau fui